Fala mestres, beleza? Hoje a gente está aqui para aprender leeks de blues, todo mundo gosta da escala penta, escala penta blues E hoje a gente vai aprender os leeks, uns leeks no piano bem legais para a gente poder fazer e estar enfeitando nossas músicas, colocando improvisação e solo, regaçando tudo, vamos embora Vamos lá, eu vou partir do pressuposto que todos vocês já conhecem a penta blues, vou tocar a escala de penta blues de dó menor Aqui não conhecia a escala, só conferir aí no vídeo Essa é de dó menor Agora nós vamos fazer uns leeks, vamos para o primeiro leek, primeiro leek, simples demais Só esse aqui, mas eu vou mostrar para vocês o poder que esse negocinho tem Isso por si só já fica legal, mas claro, se a gente tocar isso várias vezes fica repetitivo, né? Então geralmente a gente emenda isso com um outro leek Então eu vou te ensinar o segundo leek de uma vez e depois eu vou pegar os dois e vou tocar mais lento e vou mostrar para vocês qual que é a lógica por trás Segundo leek Esse leek aqui, ó E isso aqui vocês vão escutar muito Tem muita música Então se vocês emendarem os dois leeks Olha aí, agora já tem uma cara legal, né? Vamos lá Então a aplicação disso é muito boa Vocês podem inventar outras emendas, podem emendar esse leek aqui com outros Ou pode começar com outro leek e terminar com esse aqui, tá? Então vamos aprender esse conjunto todo aqui Vamos tentar sempre abusar dessas blue notes Esse primeiro leek, ele é uma apogiatura do quarto grau até o quinto, passando pela blue note Então é um cromatismo, né? Aconselho usar dedo 1, 2 e 3, tá? Ó Depois com o dedo 5, tocar a tônica O dó Aí tem que treinar para isso aqui não ficar assim, ó Não é? É como se você estivesse jogando dessa nota para essa Entendeu? Senão você não vai causar o efeito que vocês querem, que é o efeito blues, né? Devagar Beleza? Bem articulados os dedos agora Dessa maneira vocês vão conseguir fazer esse leek Treinar até ter essa velocidade Porque é normalmente a velocidade que a gente vai usar Segundo leek Segunda parte, pelo menos, desse leek Esse aqui é um pouquinho mais pegadinha, né? Porque a gente faz descendo Mas a gente não começa com os dedos da ponta da mão Como você já vai estar aqui, ó Fazer aqui é melhor do que você pular depois com a mão para cá Então ele é meio pegadinha só por causa disso Por causa do dedilhado Mas é dedo 2 e 1 É como se você estivesse voltando do jeito que você subiu aqui, ó Só que você não faz da quinta Você faz só da blue note para a quarta Dedo 2 1 3 1 Começa entrenando bem devagar E vão evoluindo aos poucos, tá? Esse terceiro leek é o seguinte Da blue note para o quinto grau, ó Só que vocês vão colocar esse dó aqui E vão segurar ele, ó Ele não toca duas vezes assim Ele toca Fez isso aqui Aquela mesma apogiatura Para voltar para cá Aquele mesmo segundo leek Só que aqui, diferente de fazer uma apogiatura Que poderia ser feita também É uma variação ok Eu gosto de fazer As notas por notas mesmo Tá? Vamos tentar fazer? Devagarzinho é assim, ó Blue note para a quinta Com o dedo preso aqui no dó Depois dedo 2 na blue note Dedo 1 No quarto grau no fá Depois eu uso o dedo 2 na terça menor E o dedo 1 na tônica Beleza? Então fica Agora vamos passar para o quarto e último leek Mais complicadinho Ele é um pouquinho mais longo Mas ele é legal que ele é um loop E dá para você ir fazendo nas teclas todas É o seguinte, ó Vai começar aqui de novo Só que ao invés de se arrastar para cá, né Igual a gente fez no leek passado A gente vai descer Até o dó Então na escala blues Então, fá-stenido dó Fá Dedo 3 no ré No mi bemol E dedo 1 no dó Então até aqui, ó Mais lento Ok? Vamos para a segunda parte Agora vocês vão usar o dedo 2 no si bemol E 5 no mi bemol Ok? Quer coisa, pausa Volta o vídeo aí Agora vocês vão usar o dedo 1 no sol Aí repete tudo de novo Se eu tivesse que parar esse leek em algum lugar Eu pararia no dó Aqui, ó No segundo dó que entra Esse leek é da hora, né Não se envergonhe de começar lento não Que a gente começa é lento mesmo Igual uma tartaruga Então é isso, galera Se você curtiu, considera deixar seu like aí Se inscreve no canal E até uma próxima Falou! E aí 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 E aí